Música São muitas as pragas que atacam a lavoura, prejudicando a produção, tirando a rentabilidade e às vezes até impedindo novos plantios. Duas dessas pragas são os cupins e as formigas. Vamos iniciar hoje uma série de aulas sobre esse assunto. Você vai aprender a identificar os insetos e como combatê-los. Música Olá, meu nome é Moisés Pedreira de Sousa, eu sou engenheiro florestal. A minha área de atuação é entomologia, a ciência dos insetos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre identificação de formigas cortadeiras. Essa que é uma das mais importantes pragas da área agrícola e também da área florestal no Brasil. Nós vamos entender como é a biologia dessa praga, como é o comportamento. E nessa aula de hoje nós vamos principalmente entender e identificar as principais espécies de formigas cortadeiras. O primeiro relato que existe científico mundial da ocorrência de formigas cortadeiras como inseto praga foi feito pelo padre José de Anchieta em 1560. E ele escreveu, de forma bem interessante, abre aspas, Das formigas, porém, só aparecem dignas de menção, as que estragam as árvores, as chamadas issás, têm a cor arruivada, esmagadas cheiram a limão, abrem grandes buracos no chão. Essa descrição é uma descrição bastante interessante, que nos remete inclusive à espécie de formiga que ele estava falando. Nós vamos ver adiante qual é essa espécie, mas só pra deixar uma dica, ele falou que estragam as árvores, as chamadas issás, quando esmagadas cheiram a limão. Nós vamos ver que tratam de uma espécie de formiga chamada saúva-limão, que quando nós pegamos a cabeça do soldado ou de uma cortadeira e esmaga essa cabeça do inseto na unha e cheira, é a mesma coisa que o capim-limão ou o capim-cidreira. Uma outra descrição científica bem interessante foi feita pelo Gabriel Soares de Sousa, em 1587, num recôncavo baiano. Ele escreveu, se não há nessa terra muito vinho, é por respeito das formigas, que em uma noite dão em uma parreira, cortando as folhas de frutos e lançam no chão. Naquela época, em 1587, não existia bebida, então você teria que produzir o seu próprio vinho e não se conseguia produzir em função das formigas cortadeiras. Então, notem que existem descrições desde a época do descobrimento desse inseto como um inseto praga, ou seja, causando prejuízo econômico. Há também uma outra descrição interessante, foi feita pelo Fowler, em 1991, que ele fala que as formigas cortadeiras exercem um efeito de herbivoria e decompositores no ecossistema. O que significa herbivoria? Significa insetos que usam folhas para se alimentar. Então, nós entendemos que as formigas, ao cortar folhas para se alimentar, elas exercem um efeito tal como um ruminante. Nós vamos entender melhor isso comparando os animais herbívoros da África com as formigas na América do Sul. Outra coisa interessante também é que o fato de cortarem grande número de diferentes vegetais torna equivalente aos grandes herbívoros africanos na região neotropical. Essa parte que vocês estão vendo verde é região neotropical e é basicamente nessa região que está localizada as formigas cortadeiras. Nós vamos ver adiante, nenhuma outra parte do planeta existe formiga cortadeira. Aqui, para nós entendermos melhor o que é uma formiga cortadeira, qual a ficha desse inseto praga. Primeiro, é um animal, do reino animal, é um artrópodo parecido com escorpião, aranhas, caranguejos, camarões, da classe insecta, trata-se de um inseto, da ordem imenoptera, família formícida. A tribo atine é bastante interessante porque essa tribo remete a formigas cortadeiras que cultivam fungo para se alimentar. Nós vamos ver adiante que formiga, embora corte folha, formiga não é herbívora, formiga não ingere a folha como alimento. A formiga utiliza a folha para cultivar um fungo e ela usa o fungo como forma de alimento. Então, mesmo cortando folha, formiga não é herbívora. E aquelas formigas que cultivam fungo para se alimentar pertencem à tribo atine. Bom, e o que é que significa a ordem imenoptera? Também do grego, imen significa membrana e ptera significa as asas, ou seja, são insetos que quando em asas, tem asas membranosas. Os imenopteros que nós conhecemos mais facilmente são vespas, marimbondos e principalmente as formigas cortadeiras. Então, são insetos da ordem imenoptera. Nós temos dois gêneros que são gêneros principais de formigas cortadeiras, insetos pragas, que é o gênero ata e gênero acromírmicos. Nós vamos entender melhor como é que nós identificamos cada um desses gêneros para fazer um controle mais eficiente. Bom, mas de onde surgiu as formigas cortadeiras? Elas vieram de qual parte do planeta? Isso que vocês estão vendo é uma foto de um inseto, de uma vespa, chamada vespa formiga. Ela está dentro de um âmbar, datada de nove milhões de anos. Isso é o resgate que nós temos mais antigo de alguma espécie que se parece com as formigas cortadeiras. As formigas cortadeiras surgiram no mundo a partir da separação dos continentes, América do Sul e África. Portanto, nesse período de desenvolvimento, após a separação dos continentes, as formigas cortadeiras se desenvolveram exclusivamente na parte do continente que ficou para América Central e América do Sul. Nós vamos entender melhor isso agora da seguinte forma. Nesse slide, nós estamos vendo aonde no planeta Terra nós temos formigas cortadeiras. E ao contrário de que muita gente imagina, formiga cortadeira é um inseto praga que existe exclusivamente da latitude 33 norte, basicamente um pouco abaixo do México, até a latitude 33 sul, um pouco abaixo da Argentina, próximo da Patagônia. Notem que em nenhuma outra parte do mundo existe formiga cortadeira. África não tem formiga cortadeira, Europa não tem formiga cortadeira, Ásia não tem formiga cortadeira, Oceania, Austrália, nenhum desses continentes possuem formiga cortadeiras como praga. Somente nós possuímos a formiga cortadeira como praga. E uma outra característica interessante, juntamente com a separação do continente África e América do Sul, praticamente também surgiu a formação da cordilheira dos Andes. E nós podemos ver que o Chile, essa parte que não tem formiga cortadeira, o Chile, embora esteja na América do Sul, o Chile também não possui formiga cortadeira. Porque as formigas não conseguiram atravessar a cordilheira dos Andes, do centro da América do Sul até o Chile. Então o Chile, mesmo no centro da América do Sul, não possui formiga cortadeira. Uma outra característica também é a ilha do Brasil, Fernando de Noronha. Por estar distante do continente, as formigas não conseguiram, na sua migração, voar do continente para Fernando de Noronha. Então, formiga cortadeira, pela quantidade de área em que ela está no mundo, ela é uma praga praticamente brasileira, já que o Brasil compreende a maior área onde estão as formigas cortadeiras. Bom, aqui nós temos os dois principais gêneros de formigas cortadeiras que causam prejuízo. Existem outros gêneros? Existem sim. Mas não são significativo. Primeiro nós precisamos entender o seguinte, dois gêneros, saúva e quenquen. Cientificamente, o gênero saúva pertence ao gênero ata. E cientificamente, os quenquens pertencem ao gênero acromírmics. Nos slides para frente, nós vamos entender como é que eu identifico o gênero ata, o gênero acromírmics. E isso é importante para um bom controle. Bom, aqui primeiramente nós estamos vendo o formigueiro das saúvas, ou seja, são formigueiros que possuem grandes volumes de área ocupado por terra solta. Aqui nós temos um solo no norte de Minas Gerais, onde nós podemos ver que a formiga trouxe do subsolo um grande volume de terra. E o que ficou embaixo do solo? Ficou panelas, que nós vamos ver para frente, para que é que serve cada panela dessa. Nós temos ali uma foto na zona da Mata Mineira também, de um formigueiro em pastagem, causando prejuízo. Realmente, as formigas cortadeiras cortam folhas e diminui a capacidade de forrajamento dos herbívoros, no caso, bovinos e aquínos. Aqui nós temos uma identificação prática de formigas do gênero saúva ou gênero ata. Temos aqui, para vocês terem uma ideia, um pasto em situação muito preocupante, com grandes quantidades de formigueiros. Essa foto é no estado de São Paulo, município de Botucatu, onde nós podemos ver um formigueiro grande em uma área de pastagem. Então, notem que ele, além de cortar grande quantidade de folhas, ele também ocupa uma grande quantidade de área. Nós, agora, mudando de gênero, nós estamos lidando com o gênero das quinquens, que é o gênero chamado acromirmex. Os quinquenzeiros, como nós conhecemos, poucos são de terra solta. A maior quantidade de espécies de quinquens utilizam galhos, cisco, folhas, material vegetal para fazer o seu ninho. Então, são ninho mais superficiais, não são ninho tão profundos. Aqui nós estamos vendo um ninho superficial, feito com restos de vegetação, restos de folha. Não há nenhuma possibilidade disso ser uma ata. Isso é uma quinquen, gênero acromirmex. Nós estamos vendo ali uma foto feita em Lençóis Paulistas, São Paulo, onde nós estamos vendo um quinquenzeiro, ou seja, uma formiga cortadeira, que construiu o seu ninho em cima de uma bromélia. Então, não há nenhuma condição também de ser uma formiga ata. Aqui nós estamos vendo, então, quinquenzeiros, que são ninhos superficiais, que utilizam folhas e galhos, tanto no solo como em árvore. É necessário lembrar que há também espécies de formigas cortadeiras quinquens que utilizam ninho e que têm terra solta. Porém, não é a regra de todos. Agora, nós estamos vendo nesse slide as diferenças entre o gênero saúva, que é o gênero ata, e o gênero das quinquens, que são acromirmex. Por exemplo, as operárias apresentam três pares de espinhos no tórax. Nós vamos ver uma imagem mais para frente. As quinquens, ao invés de ter três pares de espinhos, apresentam quatro pares de espinhos no tórax. Quanto ao tamanho, as saúvas são insetos maiores. Elas têm de 12 a 15 milímetros, até 1,5 centímetro de comprimento. E as quinquens são menores, têm de 8 a 10 milímetros, ou seja, no máximo, 1 centímetro de comprimento. Então, as saúvas são formigas maiores do que as quinquens. Uma outra identificação referente às saúvas e quinquens é que o ninho das saúvas é constituído de um monte de terra solta, como nós vimos nas fotos. E o ninho dos quinquenzeiros geralmente apresentam folhas, gravetos e raramente a gente encontra terra solta. Então, essa é uma das diferenças. Existem outras? Sim, existem outras diferenças. Entendeu? Por exemplo, o formigueiro do gênero saúva, formigas do gênero ata, as panelas têm uma profundidade de até 6 metros de profundidade, ou seja, é um formigueiro muito profundo. As quinquens, por sua vez, apresentam panelas pouco profundas, no máximo, 1 metro, 1 metro e meio de profundidade. Uma outra característica do gênero saúva é que as colônias são maiores e bem visíveis, já quinquens você não vê tão facilmente. As saúvas apresentam como espécie praga nove espécies e três subespécies e a quinquen apresentam a maior diversidade de espécies de inseto praga, em torno de 27 espécies e subespécies. Aqui nós estamos vendo, essa foto é da Unesp de Botucatu, São Paulo, e nós estamos vendo um formigueiro de saúva, bastante interessante, fez-se o controle desse formigueiro e, na sequência, injetou nesse formigueiro uma mistura de água e cimento. O cimento solidificou, retirou-se a terra e aplicou em cima do cimento um pó branco para identificação visual. Então, cada bola que vocês estão vendo aqui é uma panela. Esse formigueiro teve mais de mil panelas, a uma profundidade de 6 até 7 metros. nós estamos vendo aí a quantidade de panelas e de profundidade. É bastante interessante essa foto, porque nos dá a dimensão do tamanho que é um formigueiro. Um formigueiro desse tamanho chega a manter vivo em um único período de 6 a 8 milhões de formigas atuando em atividades diferentes. Então, é um formigueiro difícil de controlar devido à diversidade dele, à quantidade de panelas e à profundidade que ele dá. Aqui nós temos algumas das espécies de saúva, tá bom? Ata sexdem rubropilosa, a saúva limão, que o padre José de Ancieta falou, rubro, vermelha, pilosa, pelos. Então, nós temos saúva, vermelha, com pelo. Temos também a ata levigata, chamada saúva cabeça de vidro, acontece em todo o país. A ata capiguara, também chamada de saúva parda. E uma formiga importante para as pastagens é a ata bisférica. Bi são dois, esfera, bola. É como se ela tivesse a cabeça dividida em duas bolas, bem proeminentes, chamada saúva matapasto. Temos também as quenquens, aqui as principais. Temos a acromírmica crassispinus, quenquen de cisco, acromírmica subterrâneus molestans, a quenquen caiapó, acromírmica subterrâneus subterrâneus, a quenquen lixeira, e acromírmica coronato, chamado quenquen de árvore. Então, aqui são as principais espécies de quenquen que causam prejuízos no Brasil. Aqui uma forma bem mais prática da gente visualizar isso. Nós temos uma espécie de formiga cortadeira que apresenta quatro pares de espinho no dorso. Como vocês podem ver, um, dois, três, quatro pares de espinho. Então, quem sou eu? Saúva ou quenquen? Quem apresenta quatro pares de espinho no dorso são as quenquens, ou seja, gênero acromírmicos. Também nós temos esse tipo de formiga, que apresenta três pares de espinho no dorso. As formigas, saúvas, ou do gênero ata. Aqui nós estamos vendo três pares de espinho no dorso, como vocês podem ver na imagem. Três pares de espinho. Por ter três pares de espinho no dorso, esse gênero de formiga, que é a formiga praga, é saúva. Esse slide ainda é também interessante, porque nós conseguimos perceber alguns detalhes nesse indivíduo. Primeiro, notem que ele tem pelos por todo o corpo, basicamente na cabeça. Então, cientificamente, trata-se daquela espécie que o padre José de Anchieta citou em 1560. Essa é a saúva-limão, ou ata sexem rubropilosa. Rubropelo, vocês podem ver, bastante espelo, na cabeça. É essa espécie que, se eu arrancar a cabeça e esmagar na unha, ela vai cheirar a limão. É a descrição que o padre Anchieta fez. Bom, isso foi o que vocês puderam ver agora sobre a identificação das duas principais pragas de formigas cortadeiras, que são saúvas e quem quem. Na próxima videoaula, nós vamos estudar um pouco sobre o comportamento de cada uma delas. Obrigado a todos. e aí e aí e aí e aí e aí